Olha o cobertor pra ela. Tá morta de cobertor. Não para de comer. Nossa, vamos matar esse pratinho, ó. Lapte-lupte. Pira que dá uma menina. Não é fácil ela pisar. Não, deixa eu dar... Esse é o terceiro pote de ração que essa gatinha come de ontem pra hoje. Ei, que linda, que linda. Tá ronronando, gente. Tava nessa trave, ia virar chiclete. Ela é linda, ela é meiga. Olha. Olha isso. Muito fofinha. Muito calma. Ó, é uma gata que provavelmente até pra criança ela é ótima. Tem uns três, quatro... Uns quatro meses, né? Ó, tá bem magrinha, tá vendo? Ela vai ficar aqui. Durante a semana ela vai ser castrada. Quando ela estiver bem restabelecida. E depois a gente precisa de um lábio pra ela. Até sexta-feira ela já pode ir pro seu novo lábio. Muito meiga, muito doce. Pega ela, amor. Ela tá bem magrinha. Mas ela é linda. Ela é um tom de cinza. Ela é rajadinha com cinza. Cinza e tem um pouquinho de marrom, né? Ela é tipo tricolor. Não é marrom. É uma beijinha, cinzinha. Tá ronronando. Ela é linda. Você, tio, que me tirou da estrada? Eu tô pegada. Tava morrendo de fome. Tava morrendo de medo. Olha que delícia uma gata dessa. Agora eu tenho comida. E pelo visto eu já tenho muito carinho também. Ela é miudinha. Na filmagem ela não parece, mas ela... Ela é novinha. Ela é novinha. É uma bebezona. A gente chama de bebezona. 4, 5 meses no máximo.